e são nos toppings das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e nove minutos. Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. Sextou mais uma semana já. Quanto passo rápido o tempo, hein? Já estamos em nove de agosto de dois mil e dezenove. Dezesseis graus lá fora. Céu parcialmente claro. Vamos colocar assim? Fique bem claro isso. Dezesseis graus, temperatura em elevação, umidade do ar em queda. Já nesse horário. Tá tempo seco. Tá frio não, viu? Não se preocupe. Põe camiseta, senão depois você esquece a tua blusa no trabalho. Vamos aos destaques de hoje do nosso noticiário. A polêmica em torno da nascente do Rio Pirapó. Enfim, a Leão Poço é uma nascente. Daqui a pouco o promotor de justiça, o Eduardo Cabrini, fala com a gente a respeito disso. Tem que provar que aquilo não é nascente pra dizer que não é nascente. É o que ele vai dizer mais ou menos isso, tá? Sete da manhã. Bom dia, Andrew Alves. Como está você? Seus destaques? Vou bem, César. Vou bem. Bom dia a você. Bom dia ao Cadu também. Bom dia ao Anderson. A você ouvinte que também nos acompanha pela fanpage da 98. Eu tive a honra de conversar com a senhora Jaqueline em Arapongas. Ela que foi responsável por devolver mais de seis mil reais ao achar um dinheiro que estava em um envelope, no cobertor, que ela havia recebido na campanha de agasalho desse ano em Arapongas e logo mais você confere a entrevista com essa grande mulher de grande caráter e humildade. Ontem o secretário do Estado da Educação, Renato Feder, ele esteve aqui por Apucarana para realizar anúncios de melhorias para a educação do município e você também acompanha aqui no Bom Dia Cidade a coletiva de imprensa que foi realizado lá no Colégio Cerávolo e também o que está sendo os benefícios que estão trazendo para a cidade de Apucarana. Arapongas recebe um show de humorista, o Nando Viana, no próximo dia 29 e vamos também passar pela Mega Sena, a previsão do tempo e mais. 7 e 1 agora, bom dia Cadu. Bom dia César, bom dia Andrew, bom dia Anderson, bom dia os nossos ouvintes, bom dia Cidade. Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo o Nestor Batista, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado, teve aqui em Apucarana, teve no auditório Gralha Azul falando aqui com o pessoal do nosso município, empresários estiveram reunidos, políticos também, o prefeito Júnior da FEMAC também teve, fala da importância da visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado aqui para a nossa cidade. A gente vai estar falando também de esportes, negociações, mercadão da bola. Hoje os principais jornais da Espanha estão destacando a briga entre Real Madrid e Barcelona para ver quem vai levar o Neymar. Também tem medalhas do Brasil, mais medalhas no Pan-Americano e os jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série B, além de Dorival Júnior, que pode ser anunciado a qualquer hora como novo treinador do Cruzeiro. Neymar fez o que fez e conseguiu fazer um leilão em torno dele, hein Cadu? É, o que tudo indica vai ser feito, é um leilão, né? O Sheik, dono do Paris Saint-Germain, não quer negociar ele com o Barcelona, pediu uma quantia X para o Barcelona, o Real Madrid ficou sabendo disso, a gente vem dizendo há dias aqui o Florentino Pérez é louco para ter o Neymar no Real Madrid e aí para o Real Madrid fez um preço abaixo de custo, presidente do Paris Saint-Germain e o Real Madrid envolveu aí o Modric na negociação, mas o Barcelona contra-atacou e ofereceu o Felipe Coutinho. É aguardar para ver aonde vai parar o Neymar. Você no Bom Dia Cidade. Tá ligado aí, então com tudo isso e muito mais, é sexta-feira, participe conosco, tá? Já salve na tua agenda aí, 99108-3315, corre lá para o Facebook também, a sua participação, a sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação, são bem-vindos no Bom Dia Cidade. A gente aguenta, relaxa. Se tiver que xingar, a gente xinga também, só não vamos falar teu nome, mas se você vai saber que é para você, você sabe. É claro, não somos de ferro, né? Mas você pode mandar a tua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação no WhatsApp e também aí na timeline do Facebook, daqui a pouquinho, a sua participação no Bom Dia Cidade. Informação. Bom Dia Cidade. Em entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Sete horas e três minutos já, vamos começar destrinchando aqui as nossas pautas que nós temos, são muitos assuntos hoje. Ainda teremos ao vivo hoje aqui a participação do pessoal da ONG Noneme, falando sobre o dia do mamasso, que acontece amanhã aqui na Praça dos Setenta para promover o aleitamento materno com as mãezinhas aqui do Hospital da Providência também e com essa ONG que trabalha na cidade. Vamos falar também sobre o Coworking Day. Hoje é o dia mundial do Coworking. O que é isso? Um trabalho de empreendedorismo entre jovens e pessoas que trabalham e querem dividir aí as suas experiências. Tribunal de Contas do Estado. Nestor Batista esteve ontem à Pucarana. É uma visita de suma importância. Os municípios todos tendem a ter dúvidas e buscar passar por essas dúvidas. Como é que foi a visita oficial ontem do Nestor Cadu? Ele esteve aqui ontem no auditório Gralha Azul da Unespar Feseia e falou aí com diversas autoridades também, diversos políticos de toda a região, além de empresários também que estiveram presentes aí à visita do Nestor Batista e ele fala com a gente. Claro, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que para mim é uma lei fantástica, é a melhor lei que nós temos, mas querem mudar lá em Brasília. A lei de licitações que é muito boa, ela precisa de alguma alteração, mas não um número tão grande de propostas que devam alterar completamente o que é a lei de licitações. Temos a lei 4.320, que é de 1964, ainda da era militar, que perdura até hoje porque é uma lei muito boa, não é? Enfim, lei nós temos e sobra lei nesse país. Tem muita lei no Brasil. O que nós fazemos aqui é tentar separar realmente os homens de bem e as pessoas que se servem da vida pública. Por isso que o tribunal está semanalmente em regiões do estado, levando conhecimentos de técnicos altamente capacitados. Hoje, os nossos diretores e técnicos, nós temos 95% de técnicos do tribunal com nível superior e temos 40% com mestrado, doutorado. E são esses que nós trazemos para conversar com Nova Aliança do Ivaí, com Sarandi, com Apucarana, com Ponta Grossa, com Curitiba, para levar a mensagem do tribunal, para mostrar o bom caminho em licitação, em concurso, no pregão, na compra de medicamento, na realização de obras. E, ao mesmo tempo, levamos um aviso para as pessoas que não se interessam muito, apesar de estarem na administração, de que o tribunal será muito rigoroso. Porque nós temos visto em vários municípios compra de medicamento, compra de material escolar. Muitas vezes uma empresa a 5 mil quilômetros a que ganha a licitação, por um preço que muitas vezes ela não pode cumprir, e o material entregue é de péssima qualidade. A regionalização faz com que haja uma fiscalização da sociedade. A sociedade ali do lado pode denunciar ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ir à Câmara de Vereadores, enfim, ir no controlador geral da Prefeitura e mostrar que aquela empresa não atendeu os requisitos. E também tem que haver uma alteração na liberdade de compra de valores, não é? Para obras, de compras pequenas, de serviços de emergência. A lei deve mudar nesses aspectos. Agora, mudar para deixar à vontade? Não, hoje eu vou... É inexigibilidade em tudo. A inexigibilidade é até boa, mas não pode ser abusada. E isso vem acontecendo em todo o país. E nós estamos chamando a sociedade para que ajude o tribunal, ajude cada município, ajude o seu município, cobre do seu vereador, cobre do seu prefeito e, encontrando irregularidade, evidentemente, de publicidade a isso. Nós implantamos já neste ano o programa de gestão de risco, que as prefeituras também deverão, se é que ainda não colocar, não implantaram, eu digo, deverão implantar, que é essa gestão de risco, é para que cada cidadão que trabalha, cada servidor, cada diretor, cada... O prefeito Júnior também recebeu a visita aí do Nestor, enfim, corroborando com tudo isso, é claro, que o presidente do TCE falou, né? Sim, o prefeito Júnior da FEMAC também recebeu aí o presidente do Tribunal de Contas do Estado e ele foi aí de encontro com tudo que o presidente acabou de dizer, né? A importância do gestor público hoje em dia saber o que está acontecendo, principalmente na questão das licitações. E o Júnior fala conosco. É uma honra muito grande receber esse evento da Escola de Formação do Tribunal de Contas do Paraná. O Tribunal de Contas do Paraná é reconhecido como uma das instituições de controle, é uma das melhores instituições de controle do país. Então a gente recebe aqui com muita alegria. E recebe com muito entusiasmo e alegria o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Nestor Batista, uma pessoa do interior do Estado, que tem história em Apucarana, uma pessoa acessível, uma pessoa que de fato combina com esse tempo agora, onde a população pede para quem está na gestão pública, para os técnicos, para quem está em cargo público, pede atenção ao gasto, atenção com o dinheiro público. É essa a grande mensagem que nós temos nesses últimos tempos. As pessoas querem eficiência no gasto público, querem ver os serviços acontecendo, querem que o dinheiro público seja bem empregado e é isso que nós precisamos ter em mente. Por isso, em torno de 600 técnicos municipais de dezenas e dezenas de cidades se reúnem em Apucarana agora para receber instruções do Tribunal de Contas, tirar dúvidas junto aos técnicos do Tribunal de Contas para que nós possamos cada vez mais acertar. E Apucarana se sente honrada em receber esse grande evento do Tribunal de Contas, que tem essa missão de controlar, de cuidar e de fiscalizar as contas públicas do governo do Estado, as contas públicas da Assembleia Legislativa, de todas as prefeituras do Estado, de todas as câmaras municipais. Sete horas e dez minutos agora. Sete e dez, portanto, aí você acompanhou como foi ontem a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Todos os municípios precisam passar por procedimentos com o Tribunal de Contas do Estado e uma visita dessas. Aliás, uma visita técnica, né, Cadu? Então, por isso que foi na Unespar, né? Isso, ele está fazendo essa visita em todo o Estado, né? Ele até citou Ponta Grossa, citou Marialva. Então, ele está fazendo essa visita em todo o Estado para orientar aí os gestores públicos, não só aí os prefeitos, mas os vereadores, presidente de Câmara de Vereadores. É uma visita que está acontecendo em todo o Estado e ontem foi a vez de Apucarana estar recebendo aí a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Sete horas e dez minutos agora. Bom dia, cidade! Sete e onze já, o tempo não para. Daqui a pouquinho a gente vai para Curitiba com o Carlos Henne falando com a gente de assuntos, dos assuntos relevantes da capital do Estado. Bom, nós trouxemos ontem a informação, praticamente em primeira mão aqui da senhorinha, que delícia que ouvi-la falar de como ela tomou a decisão de devolver aí o envelope, que ela ficou até com medo e receio de abrir, porque ela abriu o cobertor e viu que aquilo não era dela. Não vou nem abrir. E foi ver que tinha uma certa quantia em valor ali dentro. Valor mesmo foi o exemplo que ela deixou, né, Andrew Alves? Exatamente, extremamente inteligente a dona Jaqueline. O que você faria se encontrasse seis mil reais hoje, sem ter roubado, apenas encontrasse, qual seria a sua atitude? Bem, uma grande mulher de caráter íntegro e humilde fez o que a maioria não teria feito, devolveu toda essa quantia que a encontrou por obra do destino. A senhora Jaqueline de Oliveira Nascimento, ela conversou comigo na manhã de ontem e ela conta em detalhes como foi encontrar aquela quantia e o que passou pela cabeça dela e como ela prosseguiu para devolver toda a quantia. Ah, eu fiquei muito impressionada, me deu dor nas pernas, me deu dor de cabeça, me deu tontúrio e eu fiquei muito ruim. Eu passei muito mal, só que eu não chamei a minha menina. Falei, Deus, não chama ela, não deixa ela ver isso aqui, não. Aí, Deus me deixou, Deus falou pra mim, leva ela embora. Aí eu levei embora, que não era meu aquele lá. Você ficou com medo do que poderia acontecer, ficando com aquele dinheiro? O que você pensou naquele momento? Ah, eu fiquei com muito medo, fiquei com muito medo, voltei a pensar que eu roubei, mas Deus tá vendo que eu não roubei aquele dinheiro. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade, aquele dinheiro não é meu. E quando você trouxe todo esse dinheiro, trouxe de volta, onde você pegou, que foi aqui no céu, na Praça Céu, né, da Zona Sul, o que te indicaram a fazer? Como que foi todo o processo seguinte? Aí, quando eu trouxe o dinheiro, eu trouxe pra menina, pra menina que adorou o meu cobertor. Aí eu peguei, trouxe pra ela de volta. Eu pensei que ela não ia pegar. Aí eu falei, mas se ela não pegar, eu deixo lá em cima. Mas eu falei, não, não vou deixar, não. Se ela não pegar, eu levo de volta. Aí eu levo pra justiça. Mas eu não ia deixar. Quando as pessoas, quando as pessoas ficaram sabendo da sua, que você fez esse ato tão extremamente bonito, é o que as pessoas começaram a falar sobre esse assunto? Elas falaram que eu sou muito burra, que eu fiz errado. Falei, não. Eu não vou ficar o que não é meu. Eu não quero. E como que tá a sua consciência agora, sabendo que fez a coisa correta? A minha consciência tá boa, graças a Deus. Eu quero morrer com Deus. Eu não quero morrer no mundo. Quero morrer com Deus. Pensa numa consciência tranquila e um exemplo. Ela chorou a hora que ela falou que tava com medo de devolver o dinheiro, achando que poderiam pensar que ela tinha roubado aquilo, hein? Exatamente. Ela ficou com medo que as pessoas pensassem que ela tivesse roubado e também ela ficou muito triste em saber que as pessoas começaram a ofender, é, de certa maneira, né? Falar que ela é burra por ter devolvido esse dinheiro e ela é uma pessoa extremamente humilde, ela não é alfabetizada, eu até conversei com ela, não conseguia nem falar sobre a idade dela, então ela é uma pessoa extremamente humilde e foi uma matéria, assim, acho que de todas as matérias que eu já fiz desde o início da faculdade, acho que essa foi a que mais me tocou, que eu cheguei até a ficar um pouco, assim, balanceado, porque foi incrível mesmo. foi uma matéria, é isso que o jornalismo faz, ele é o ato de contar histórias e essa história foi muito bacana. Marcou você, realmente? Bastante. Não tem como não sentir uma emoção, realmente a simplicidade dessa senhora, qualquer pessoa guardaria aquele dinheiro e não falaria mais pra ninguém, tava no meio ali. E aliás, aliás, a polícia investiga agora essa situação, tentando descobrir quem foi que doou esse cobertor, porque são seis mil reais que não foram reclamados. Tem essa questão também. Isso, a Ismailda Ferreira, a secretária de assistência social, ela também comenta qual foi o destino do dinheiro, qual foi o processo todo que eles tiveram que realizar. Falar pra gente qual foi o processo depois que a dona Jaqueline, ela pegou o dinheiro e trouxe pra cá, qual que foi o processo seguinte que a assistência social, o CRAS aqui, realizou? Então, a coordenadora Regiane fez o contato com a secretaria e levou esse dinheiro pra nós lá na secretaria e em conversa com o procurador jurídico do município, o Victor Rafael, esse nos orientou a fazer o boletim de ocorrência na delegacia local, mas nós optamos em ficar com esse dinheiro ali por uns quinze dias, esperar se alguém aparecia aqui no CRAS, reclamando a falta desse dinheiro e não aparecendo ninguém, nós fomos aí na última sexta-feira, junto com a coordenadora, fazer o boletim de ocorrência e entregar esse dinheiro lá na delegacia. Então, o dinheiro hoje está, o delegado quer ser feito um depósito em juízo e que aí o juiz da nossa comarca que vai decidir o destino, a destinação desse dinheiro. Tomara que tome a decisão por entregar aí para uma entidade que vai fazer um bom uso desse valor, né, Andrew? Isso, isso. Também aproveitando, a Regiane Mendes, a coordenadora do CRAS, da Zona Sul de Arapongas, ela também fala como que a senhora Jaqueline chegou ao CRAS e o que eles fizeram também a seguir. A dona Jaqueline chegou aqui bastante emocionada, bastante nervosa, né, tanto que o nosso primeiro intenção foi tranquilizar ela, até porque a gente até então não sabia o que estava acontecendo muito bem, né, mas ela estava bastante emocionada e a todo tempo repetindo, frisando que ela encontrou algo que não é dela e que ela precisava devolver. E qual foi o processo que vocês realizaram assim que o dinheiro chegou aqui, vocês identificaram que era um dinheiro, uma grande quantia que vocês fizeram aqui no CRAS? Ao ela entregar o envelope para a gente, que eu abri e vi que tinha, né, uma quantidade expressiva de dinheiro, naquele primeiro momento nem eu, né, precisei exatamente o valor, mas eu vi que era uma quantidade expressiva. Eu tranquilizei ela no sentido que ela se acalmasse, né, até para ela poder voltar para casa e em seguida, daí eu já entrei em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a minha chefia imediata, para que a gente pudesse tomar as providências necessárias, né, até para esse dinheiro não ficar aqui no CRAS, né. Comente um pouco sobre a atitude dela. Hoje, um valor desse eu acho que ajudaria, né, qualquer pessoa, mas na situação da dona Jaqueline, principalmente, ela, 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 a única renda dela é o benefício da assistência social, é o valor de um salário mínimo. Então, com certeza, esse valor faria uma diferença na casa dela, né, nas, nas, no orçamento dela, mas ela nem pensou nisso, né, imediatamente ela já, a atitude dela foi devolver. Até pela, é, pouca alfabetização dela, ela viu que era algo de muito valor, mas ela nem soube precisar quanto, e ela nem quis saber quanto, ela só, né, depois a gente conversou com ela, mas ela nem quis saber, né, a preocupação dela era só devolver. Sete horas e dezoito minutos. É claro, nós vamos continuar acompanhando esse caso até, e vamos cobrar, inclusive, que essa destinação não demore muito, né, desse valor, porque a gente precisa dar uma resposta para a sociedade disso aí. O ato que ela fez precisa ser lembrado, e precisa agora que as entidades, a partir da a ação social e a justiça, faça a sua parte para que o quanto antes também esse ato seja representado de forma prática, e esse dinheiro torne-se em algo bonito, em algo bom para alguma entidade, para quem realmente precisa. E nós vamos acompanhar isso aqui passo a passo também, é nossa missão, viu, Andrew Alves? Pode deixar, exatamente. Vamos acompanhar isso lá por Arapongas, parabéns, viu? Parabéns aí à família toda que está protegendo essa senhora também, por conta de tudo isso que aconteceu. Sete e dezenove. Bom dia, cidade. Notícia Estadual. Vamos agora para Curitiba, Carlos Ennis está na ponta da linha com a gente também, com as informações da capital do estado. Bom dia, Carlos, como está a nossa capital, a nossa República do Curitiba, nessa manhã de sexta-feira? Aqui está calor, como é que está aí, Carlos? Muito bom dia, bom dia, meu amigo César Neves, bom dia para o Andrew, Cadu, Anderson. Aqui, 16 graus neste momento agora, ou seja, tempo bom em Curitiba aberto, não há nuvens e nem previsão para chuva neste dia, César. Não tem chuva prevista por aí, aqui o tempo está seco, viu? 50% a umidade do ar já. Se a gente olhar com o olho muito firme, com óculos, a gente bota fogo em qualquer parede, viu, o Carlos Ennis? Ah, sem dúvida. Aqueles olhos de lince que a gente evita ter às vezes, acabam nos surpreendendo pela força, porque está realmente muito quente. O pessoal tem reclamado bastante, bombeiros têm corrido bastante por aqui também para tentar apagar fogo e defesa civil, né? E a gente que sofre aí com asma, as pessoas que têm problemas respiratórios sofrem ainda muito mais. Mas vamos às informações por aqui. A questão do apartamento ainda está dando o que falar agora. A vítima que estava internada aí no Evangelico, no Hospital Mackenzie, recebeu alta ontem, teve mais de metade do corpo queimado durante essa explosão. O que está acontecendo em Curitiba, hein, Carlos? Pois é, a Raquel Lâmia, dona do apartamento que explodiu no bairro Ugua Verde, aqui em Curitiba, é a última vítima que estava internada no Hospital Evangelico, né? Ela recebeu alta na tarde dessa quinta-feira. Ela teve 55% do corpo queimado durante a explosão e o marido dela, Gabriel Araújo, teve queimaduras em 30% do corpo e recebeu alta na segunda-feira. O técnico de impermeabilização, Caio, também já está em casa. O laudo da perícia, feita pela Polícia Civil, divulgado na terça, concluiu que a explosão foi causada pelo manuseio inadequado do produto líquido inflamável usado na impermeabilização do sofá, César. Olha só, Carlos, ontem nós tivemos aqui a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a gente tem aí uma questão, uma informação falando justamente do Tribunal de Contas do Estado, suspendendo a licitação de 32 milhões para o ponto de Paranaguá. Não estava certa essa situação já, Carlos Zeni? Pois é, de acordo com o órgão, foram identificadas a existência de diversas possíveis irregularidades no edital, entre elas, critérios inadequados de julgamento das propostas técnicas. A suspensão atendeu a um pedido feito pelo consórcio formado por duas empresas, César. Ô, Carlos, nós vamos falar agora sobre aquela questão das minorias, né? Há uma boa notícia para as mulheres, inclusive. Um projeto foi aprovado em primeira discussão já para os deputados. Isso aqui não existe já de forma ampla no Brasil ou o Estado tem que fazer uma regulamentação para que seja aplicado, Carlos Zeni? Pois é, é um projeto de lei que quer obrigar o governo do Estado a reservar pelo menos 5% das vagas de trabalho da construção de obras públicas para as mulheres. De autoria do deputado estadual Gilberto Ribeiro, do PP, o texto determina que o Poder Executivo deverá colocar em todos os editais e contratos de licitações de obras públicas a exigência de reservar a porcentagem de vagas para o público feminino, César. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão pelos deputados. Vamos ver se vai funcionar. Certo, vamos acompanhar isso tudo também. Aliás, a gente se abre aí o site da LEP, Assembleia Legislativa do Estado. Bastante trabalho acontece durante o dia e a gente acaba não se atendo a esses detalhes que são importantes. Mas quando a imprensa acaba acompanhando e cobrando, a coisa acaba andando, porque a opinião pública faz diferença ante aos nossos políticos, né Carlos Zeni? Exatamente, César. Viu, bom final de semana para você por aí, cansadaço, todos os dias acordando cedo. Esse tempo elástico entre calor e frio nos deixa realmente atônitos e loucos por descansar. Bom sono para você, depois do almoço, até amanhã. Vamos dormir amanhã até o sono acabar. Vai dormir até segunda-feira, então. Bom final de semana para vocês. A gente se fala, Carlos. Tchau. Abraço, Carlos Zeni. Super cansado lá em Curitiba também. Imagina só, se aqui é complicado a gente pegar o busão todo dia às 5h40, 5h50 da manhã, e os ônibus que adiantam e atrasam, você não sabe qual é o horário. Ô, pessoal da Val, pelo amor de Deus, assim não dá, né? Vamos consertar, falar com os motoristas, que quando o motorista entra numa linha que ele não conhece, ele simplesmente desrespeita o horário de ônibus. E para, e não para nos pontos, a pessoa está ficando lá para trás. Aí não dá, a gente só tem uma empresa. O ônibus passa a cada 200 horas, é impresso, e não chega no horário certo. É difícil, a gente pede ônibus e pede a paciência, né? 7h24 agora, está dado o recado aqui. Ô, Leozé, vamos conversar com os motoristas certinho, porque alguma coisa, o pessoal está estressado aí, está nervoso, e os horários não estão sendo muito bem respeitados, pontos também não. Bom dia, cidade, e a previsão do tempo. Patrocínio, grife das capas, proteção para o seu celular, a evolução da qualidade. 7h24, bom, já falei para vocês ali que duas esquinas em Apucarana, onde mais venta é na esquina da Carlos Calçados, ali com a Oswaldo Cruz e a Curitiba, e um pouco mais ali adiante, vindo para o centro da Osório com a Nagib Dyer. E bem ali, você tem a grife das capas premium, onde o vento faz a curva ali na esquina da lotérica, você entra, se abriga no vento, toma um cafezinho com o pessoal e vê as opções bacanas que a grife das capas tem para você. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo, e vamos saber já para o final de semana. Ô, Andrew, você conseguiu estender já o satélite aí para o domingo e para o sábado também? Consegui, consegui, tarefa cumprida. Vamos começar hoje, pela sexta-feira. Há uma nebulosidade presente sobre parte do sul do Brasil, devido à aproximação de uma frente fria. No momento, apenas no extremo oeste, a paranaense tem chuva fraca, inclusive com tempo quente de 23 graus. As temperaturas mais baixas estão na região de São Mateus do Sul, com 10 graus, e Jaguaria Iva, com 11 graus. Conforme os meteorologistas, não há previsão de chuva para esta sexta-feira em Apucarana e região. Aliás, o clima seco e quente segue sem a presença de chuva e deve permanecer assim por todo o final de semana. As temperaturas altas persistem sem a possibilidade de retorno do frio, como indica a leitura dos satélites. Aqui pela cidade alta, as temperaturas variam entre 14 e 29 graus, com clima seco, que pode prejudicar pessoas com problemas respiratórios, já que a umidade do ar varia entre 77% e 31%, sendo que o ideal seria ao menos 60% como indicado pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, a ingestão de água e outros líquidos para hidratação é sempre importante. Esses outros líquidos, vamos tomar cuidado com esses outros líquidos. Quando eu digo frutas, frutas possuem líquidos. Entende? Compreendeu? Compreendi. Vamos lá. Amanhã e domingo serão semelhantes a hoje, com temperaturas altas e clima seco para essa época do ano. Nesse momento, faz 18 graus em Londrina, enquanto em Maringá, os termômetros indicam 21 graus. Os principais aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro estão funcionando normalmente, assim como os principais aeroportos aqui do Paraná, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e também o Afonso Pena em Curitiba. 7 horas e 27 minutos. Percebeu isso aí? 18 graus em Londrina, 21 graus em Maringá e nós, é que nossa temperatura é perfeita, né? 16 graus. Que bacana. Falar para você aí, olha só, o super-herói, nosso papai, você que é papai também, você merece um super-presente. Então não deixe passar em branco essa oportunidade e demonstre o seu amor pelo seu pai, lá na Grife das Capas, onde você encontra uma grande variedade de produtos e acessórios de qualidade. Capas e películas para proteger bem o celular do seu pai, assim como ele, protege você também. Carregador exportátil para fazer com que o seu pai tenha aquela carga extra necessária para o uso no dia a dia e para falar com você, a hora que ele sentir aquela saudade forte. Relógio smartwatch também para o seu pai que gosta de praticar esportes e se não pratica, uma boa opção para que ele possa participar e receber as notificações das redes sociais, mensagens, ligações, enfim. Relógios na linha Xiaomi original, a prova d'água, caixas de som da JBL também, a prova d'água, fones de ouvido, enfim. Toda a linha de acessórios especiais. E hoje, o comércio aberto até as 22 horas, amanhã, sábado, até as 6 da tarde, a Grife das Capas Prêmios está à sua disposição. Grife das Capas, sempre proporcionando o melhor para você e sua família. 7 horas e 28 minutos agora. Cotação do Mercado Econômico. 7 e 28, vamos saber como é que fechou agora o mercado asiático e a expectativa para a abertura do mercado no Brasil. Sexta-feira é um dia típico, porque a gente tem que operar com o mercado aqui, mas sabendo que amanhã não tem mercado asiático. Então, o pessoal já trabalha com o que, de fato, realmente aconteceu já ontem, fechando já o mercado e como é que deve abrir a Bolsa no Brasil hoje. Começar falando aí do mercado asiático, o principal índice da Bolsa chinesa fecha essa semana em queda de 0,71%. O principal índice da Bolsa australiana fechou a semana em alta de 0,25%. Já o principal índice da Bolsa japonesa fechou em alta de 0,44%. Lá no mercado europeu, o principal índice da Bolsa alemã começa essa sexta-feira em baixa de 0,55%. Embaixo também começa o principal índice da Bolsa britânica, baixa de 0,19%. Também em queda está o principal índice da Bolsa francesa, queda de 0,75% para começar essa sexta-feira. Aqui no Brasil, a expectativa é que o dólar comece o dia cotado a 3,92%, teve queda ontem de 1,21%. Peso argentino deve começar o dia valendo 8 centavos de real, teve queda ontem de 0,46%. O euro teve queda ontem de 1,34% e começa o dia de hoje valendo 4,38%. A Bovespa ontem fechou em alta de 1,30% e começa o dia hoje valendo 104.115 pontos. Já os bitcoins tiveram alta de 1,49% e começa o dia hoje valendo 11.831 dólares. 7 horas e 29 minutos, obrigado, Cadu. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. 7 horas e 30 minutos, ninguém acertou mais uma vez as seis dezenas do concurso de número 2177 da Mega Sena que foi realizado ontem, na quinta-feira, de semana especial do Dia dos Pais. O sorteio foi realizado às 8 horas da noite em São Paulo. O prêmio agora está acumulado em 5 milhões de reais e as dezenas sorteadas foram 9, 11, 14, 31, 48 e 51. A quina teve 49 apostas vencedoras, cada um deles levou pouco mais de 26.800 reais. A quadra teve 2.338 apostas ganhadoras, cada um deles levando cerca de 800 reais. O novo sorteio acontece amanhã, encerrando essa trilogia da semana especial dos pais. O sorteio será às 8 horas da noite em São Paulo. As apostas podem ser feitas tanto pelas lotéricas quanto pela internet e até às 7 horas da noite, com preço mínimo de R$ 3,50. sete e meia agora, lembrando, na Semana dos Pais, hoje o comércio fica aberto até às 10 horas da noite. Convenção realizada com os sindicatos varejistas do comércio e também o sindicato dos trabalhadores, portanto, estendendo o horário aí do comércio hoje, aí antevéspera do Dia dos Pais, portanto, horário especial do Dia dos Pais, comércio aberto até às 22 horas. Então, você de Apucarana, você da região, convidado a vir para cá. Amanhã, também, o comércio fica aberto até às 18 horas. Final de semana especial aí, já no comércio, para celebrar o Dia dos Pais. De tudo, você encontra por aqui, pelo menor preço também. O convite é do sindicato do comércio varejista, o Sivana. Sete e trinta e um agora. Fique por dentro do que está acontecendo hoje, curtindo o blog da 98. Acesse 98FMapucarana.com.br. A notícia na dose certa. Sabe essa ideia que não sai da sua cabeça? O que falta para colocar em prática? Conhecimento, apoio comercial, tecnologia, equipe mais produtiva? No Sistema FIEP, você encontra a parceria ideal para realizar seu projeto. Conheça as soluções em SistemaFIEP.org.br Barra Campanha Sistema FIEP Nosso I é de indústria. Comprovado. Ninguém vende imóveis mais barato que as lojas M&M. Vem que tem Superfecha Mês Lojas M&M Especial. Toda linha de móveis e colchões em até 10 vezes sem acréscimos no preço de etiqueta. Milhares de produtos com preços imbatíveis. Estofados, guarda-roupas, cozinhas, conjuntos box e muito mais. Em até 10 vezes sem acréscimos no preço de etiqueta. Primeiro pagamento para 10 de agosto. Superfecha Mês Lojas M&M Especial. Não perca. Usuários do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo. Torne sua viagem mais rápida e segura. Importante. Com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val. Transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. 7h33. Bom dia, cidade. Atenção para as superofertas da sua. Condicionador Euceve 200ml, 11,75. Crime para pentear Euceve 250ml, 13,25. Shampoo Euceve 200ml, 8,95. Rede Euceve Farmácia. Saúde. Para o seu destino, siga na direção oeste. Mas antes, vamos dar uma passadinha no Condor e aproveitar as ofertas imperdíveis no setor de eletro. Chegou a hora de renovar o seu eletro com condições especiais de parcelamento. Vem pro Condor e aproveite toda a linha de eletro em até 24 vezes sem juros do cartão Condor. Condor, sempre mais barato. Bom dia, cidade. Entrevista. 7h34. Vamos avançando por aqui que temos muitas informações para vocês. Estamos ao vivo aqui agora nos estúdios com a Cristiane Paixão e também com a Patrícia Moretti. A Cristiane, ela faz parte da ONG Noname. A ONG Noname cuida de centenas de pessoas e trabalha com várias ações interessantes e importantes para a nossa cidade. Mesmo de toda a cidade, todas as regiões da cidade, o pessoal participa da Noname em algum ponto, em algum movimento. E dessa feita, a ONG Noname está junto com o Hospital da Providência também e com os demais profissionais para a organização de mais um mamaço. Momento onde as mamães estarão lá para, literalmente, promover o aleitamento materno. Estarão lá dando de mamar às crianças para promover isso. Mas como vai ser isso e vai ser desse jeito ou não, quem vai explicar para a gente também é a Patrícia Moretti, que é doula. Doula, mas é do que uma profissional que trabalha e auxilia no momento do parto aí da mulher, né? Mais ou menos assim. É vocês que vão explicar melhor isso aí para mim, tá bom? Cristiane Paixão, bom dia, Cris. Bom dia. É um prazer estar aqui. Falando um pouquinho do nosso mamaço. Amanhã, no dia 10, vai ser lá no Parque dos 70, próximo ao Senac. Vamos reunir todas as mamães que estiverem lá, que também quem tiver os filhos maiores pode levar. Teremos trabalho com as crianças. E o ato do mamaço é realmente, como posso dizer, fortalecer o vínculo, né? Para que a mulher consiga amamentar. Muito bom. Patrícia Moretti, o trabalho da doula é orientar no momento do parto. Eu acredito que é um momento onde realmente rompe-se essa linha muito tênue entre a coragem e o medo de ter ali o bebê. E depois que nasce, e agora? O que eu faço com isso? Eu vou alimentar, vou comprar leite e aí vem todo aquele monte de informações em cima. E por isso vocês estarão também lá fazendo esse trabalho, né, Patrícia? Exatamente. Eu também agradeço muito a presença, poder estar aqui com vocês e divulgar esse nosso trabalho, né? Então, eu como doula, acompanho o processo da mulher desde a gestação. Então, o preparo já vem desde antes, né? E surgiu, então, a importância de se fazer o mamaço e de levar isso para cada vez mais mulheres, porque a amamentação, ela ainda é muito cheia de tabu, ela ainda é muito cheia de medos, ela é muito cercada de mitos, exatamente. E por incrível que pareça, amamentar não é um ato instantâneo, inato. É algo que precisa ser ensinado, estimulado, aprendido. Aprendido. Como que se aprende isso antes do neném nascer, por exemplo? Com muita informação, com muita orientação, né, buscando redes de apoio, grupos. Então, o meu trabalho, ele também é isso, auxiliar essa mulher que está ali no processo de gestação, a entender o que vai acontecer com ela depois que o bebê chegar, a entender como que funciona ali a hora que o bebê nasceu, mostrar para ela a importância ali do primeiro contato com o bebê, da amamentação e os vínculos que se dão ali. Isso, então, quer dizer, Cris, que nesse mamasso são também convidadas mulheres que ainda não são mamães, que são grávidas aí para poder ter essas informações, né? Isso mesmo. Todas as gestantes estão convidadas, né, juntamente com suas famílias, para estarem com a gente, porque lá nós teremos várias informações, com nutricionista, com consultora de aleitamento materno, enfermeiras, para estar realmente ensinando essas mulheres como amamentar. Porque há um problema muito grande, né? Às vezes começam a ter medo de rachar o peito, outras mulheres têm medo de, ah, o peito vai ficar caído. Hoje em dia tem tudo essa questão da vaidade que faz parte da mulher. E isso também tem que ser respeitado e explicado, né? Como é que você consegue explicar isso aí para o pessoal, para as meninas? Pois é, então, isso aí vai muito, assim, do diálogo, da conversa. Porque, como você disse, tem muito mito. Então, a gente ouve muitas coisas que vêm até, inclusive, de nossos avós. Sim, a pior informação é a mais forte que vem de casa, né? Exatamente. Onde você acredita por natureza. Exatamente. E o meu trabalho é levar uma informação baseada numa evidência científica em estudos, né? E mostrar para essa mulher que existem outros caminhos, existem outras formas. E que, muitas vezes, aquele peito machucado é fruto de uma má orientação ou de uma falta mesmo de orientação. E há formas de resolver isso, né? Há formas de resolver isso. Antes, durante e depois, inclusive. Exatamente. E o nosso trabalho é, assim, direcionar, né? Direcionar essa mulher para que ela tenha um bom... Para que ela consiga resolver o problema, né? Muito bom. E que essa amamentação se estabeleça de uma forma saudável, sadia. Exatamente. É um trabalho que a Escola da Gestante busca fazer também junto às mulheres, às futuras mamães ali no Hospital da Providência. Trabalho premiado, inclusive, né? Aí pelo Ministério da Saúde. Ô, Cris, como é que as mulheres fazem para participar? Opa, vão direto, precisa fazer uma inscrição. Pode ir o pai, mãe, o filho, enfim, todo mundo. Quem vai estar lá para poder auxiliar esse momento todo? Tomara que lote aquilo e vocês não deem conta. Tomara. Nós estamos torcendo por isso mesmo. As mamães não precisam fazer a inscrição, mas só comparecer no local. Nós estaremos lá para recepcioná-las, né? Teremos a nutricionista Priscila Nunes, a Ana Fásio, a enfermeira Sabrina e também a Júlia Parra, do Banco de Leite, né? Do Hospital da Providência. Então, pode levar a mamãe, a vovó, o titio, todo mundo que faz parte da sua rede de apoio para aprender mais sobre a amamentação. Muito bem. Pode falar. Nós teremos também umas profissionais, uma dentista que vai falar também com as mães da importância da amamentação para o desenvolvimento orofacial do bebê. Nós teremos uma advogada que vai dar um suporte jurídico também para a mãe que vai voltar ao trabalho e não sabe como faz, quais são os direitos dela. Então, são temas associados à amamentação. Vocês pensaram em tudo isso, né? Pensamos. Que bacana, que bacana. Pensamos. A Noneme pensou em todos esses detalhes, né? Isso, a Noneme está junto com a gente, eles têm nos ajudado bastante na questão da divulgação. Vai estar com a equipe lá para trabalhar junto com as crianças maiores, né? Para brincar, para se divertirem, para que as mães possam também conseguir ouvir os profissionais que estarão lá. E a ONG, ela realmente, ela tem feito grande diferença aqui na nossa cidade. Muito bom. Portanto, então, vai ser amanhã? Amanhã, dia 10, a partir das 14h30, no Parque dos 70, ao lado do Senac. O tempo vai estar bom, Andrew Alves? Amanhã, de boa, né? Céu claro, tudo claro, vai estar calor. É igual hoje, né? Amanhã, a previsão é mais ou menos igual hoje. Vai estar um tempo bom, bacana. Então, ali tem um pouquinho de sombra também, um gramado, né? Sim. E é muito importante também ressaltar que nós teremos um piquenique materno. Então, todas as mães que forem participar com a gente, leva lá um pratinho, um lanchinho para a gente compartilhar junto, né? E junto a gente vai trocando as informações também. Viu, Moisés? Leva uma toalha para se acertar. Com working, amanhã lá, viu? Com working. Eu gostaria de mencionar também que a Unimed também está nos apoiando. Eles também estarão presentes com três profissionais lá para dar um suporte para a mãe precisar de alguma orientação. Nós contamos aí também com o apoio dessa que ela faz umas pinturas faciais e tudo. E vai estar lá para auxiliar a ONG com as crianças maiores para que as mães possam ter as informações. E as crianças fiquem contidas ali. Exatamente. Vai ser bacana então o evento. Amanhã, duas da tarde, lá no... Ali próximo do Jabuti, viu gente? Ali atrás do Senac, na Praça 70. Vá lá com a sua família. A gente vai estar acompanhando também na segunda-feira. Você vai ver e ouvir como é que foi que tudo isso aconteceu. E tomara que lote bastante mesmo. Tomara. E vai ser um sucesso. Pode ter certeza disso. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a presença de vocês aqui. A Cristiane Paixão, que é da ONG No Name também. E a Patrícia Moretti, que é doula. Obrigado, viu? Para encontrar vocês, encontrar aí a ONG No Name. Vai para as redes sociais e busca mais informações, né? Isso mesmo. Inclusive do evento, né? Inclusive do evento. Na página da ONG tem tudo escrito lá. Muito bom. Obrigado, Eric Carvalho, Rosiane, todo o pessoal da No Name. A gente se fala, portanto, amanhã à tarde por lá. Obrigado a vocês, meninas, pela participação por aqui. Então, amanhã, duas da tarde, todo mundo convidado para participar desse evento, tá? Gente, olha o seguinte. Vamos a um breve intervalo, rapidinho, na volta. A gente vai falar sobre um assunto polêmico essa semana aqui em Apucarana. A gente abriu essa questão já na sexta-feira passada. Vocês lembram disso? Que é a pergunta. Enfim, há ou não a nascente do Rio Pirapó que abastece Maringá e região noroeste aqui em Apucarana, ali aos fundos da UPA? Há ou não? Daqui a pouco, a pessoa da família Fucumoto vai falar com a gente, a dona Rosana, e também o promotor Eduardo Cabrini. Falei com ele ontem a respeito disso. É sério o assunto. Sete e quarenta e três. Um minuto só. 98 FM Apucarana. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais. Imagina poder comprar nas lojas M&M de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas M&M para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade para você. Gente, eu tenho uma dica super importante. Aliás, uma dica que vale ouro para quem quer começar a poupar. Há pouco tempo, eu descobri o Secred também, uma cooperativa de crédito, que é uma ótima alternativa aos bancos tradicionais. Não é simplesmente um banco, é uma cooperativa onde você também é sócio daquilo ali. Sabia disso? Para você ter uma ideia, abrindo uma poupança no Secred, você ganha duas vezes. O rendimento da aplicação, a parte dos resultados da cooperativa, por exemplo. E mais, você concorre a um milhão e meio de reais em prêmios. Que tal você investir o seu quentão, que você vai pegar a partir desse mês, hein? Coloca lá e aí, já concorre a um milhão e meio de reais. Acesse secred.com.br, clique em localizar uma agência e comece já a poupar e ganhar. Secred, gente que coopera, cresce. Atenção para super ofertas da sua. Rede de Farmácia Saúde. Capitrate, nutrição capilar avançada, evita a queda e estimula o crescimento dos cabelos por R$ 34,98. Tintura Coriton, R$ 9,99, exceto vermelhos especiais. Tintura Nutriz e várias cores por R$ 17,48. Rede de Farmácia Saúde. Usuários do Transporte Coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Ferragens e Cia. Construindo sonhos e a hora certa. Faltam 14 para as 8. Bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. Na Ferragens e Cia, quanto mais você compra, mais chance você tem de ganhar. Na compra de cima de R$ 100, você já concorre a prêmios especiais, sorteios, que acontecem em datas especiais, por exemplo, como agora, no Dia dos Pais. Então, comprando agora na Ferragens e Cia, você participa da Operação XXX e você concorre no final do mês de agosto a prêmios na Ferragens e Cia. Tem duas lojas em Apucarana, tá? Avenida Aviação 772, no Jardim Trabalhista, pertinho do posto. E na Governador, Roberto da Silveira, Antigo Espaço Monte Vila. Ferragens e Cia. Cada vez mais perto de você. Ferragens e Cia. Falar pra você, Danice Mosaicos, você que está construindo, você que está reformando, você que já construiu aí a sua casa, você que vai começar a sua obra. Lembre-se de deixar um espacinho pra você valorizar ainda mais aí o seu grande patrimônio, que é o seu imóvel, certo? Por exemplo, o número da sua casa feito em mosaico. Como é que você vai fazer o número dessa casa? Vai pintar, vai colocar uma pedrinha ali, vai comprar aquelas plaquinhas que depois se soltam, ficam sujas, nada disso. Faça algo mais valioso. Personalizado, uma peça composta pedra por pedra, muito mais barato que você pensa, tá bom? Que tal o número da sua casa feito em mosaico? Fale com a Nisse Mosaicos. Telefone WhatsApp 999 11 70 51 Nisse Mosaicos. O número da sua casa feito em mosaico. Bom dia, Cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Bom dia, Cidade. Jornalismo de conteúdo. Bom, o Andrew Alves ficou ontem responsável de acompanhar aqui a visita do secretário estadual de Educação aqui no Colégio Cerávola, aqui em Apucarana. Como é que foi a visita? Como é que foi a participação dele aqui, Andrew? Por que que ele veio pra Apucarana? Isso, no início da tarde de ontem, o secretário do Estado da Educação, Renato Feder, ele esteve em Apucarana para falar sobre investimentos voltados para a educação na Cidade Alta. O encontro marcado no Colégio Cerávola teve também surpresas como o retorno das obras no Colégio Agrícola Interventor Manuel Ribas. As obras, elas irão retornar ainda esse ano e após dois anos de paralisação. Confira agora o secretário Renato Feder. Sim, hoje é um dia muito importante de trabalho. São três assuntos principais. O primeiro assunto é em relação às obras aqui da região. Então a gente está entregando mais de 10 milhões de reais em obras. Temos colégio aqui em Apucarana, em outras cidades, e principalmente uma obra que foi muito demandada, que é o Colégio Agrícola Manuel Ribas. A gente está retomando as obras, vai reiniciar as obras que foram paralisadas há dois anos, muito necessárias aqui na região, que a gente está retomando. O segundo pilar é em relação à relação da Secretaria Estadual com os municípios, com as secretarias municipais de Apucarana e região, que tem um resultado muito bom. Agora, cabe ao Estado apoiar os municípios para a educação acontecer sempre melhor. E o terceiro são as ações pedagógicas que a gente está fazendo aqui na região e que a gente está lançando esses programas e consolidando os programas. A gente vai oferecer a todos os municípios que no segundo ano do ensino fundamental, que é um ano muito importante, por quê? Porque a criança aprende a ler e escrever no segundo ano. Esse é o correto. Então, a gente vai oferecer a todos os municípios de graça que as crianças possam ter auferidas, ter testado o seu conhecimento no celular através de um aplicativo. Então, a criança lê a palavra no celular, as palavras básicas, e o aplicativo grava a voz das crianças, e aí os especialistas podem escutar e ver como está o nível de alfabetização das nossas crianças do Paraná. Somando todo o nosso time de retaguarda das escolas, dois mil funcionários. Desse corpo, a gente está colocando quatrocentos profissionais capacitados para ajudarem as escolas na educação, auxiliarem professores, pedagogos, diretores, agentes escolares. São o esforço da Secretaria de servir a escola. Isso que é muito importante. O Paraná, nas redes municipais, está muito bem. O IDEB é um exemplo para o Brasil. Estamos em terceiro lugar. Já na rede estadual, estamos em sétimo lugar. Agora, o trabalho é para a gente subir e ser uma referência nacional. A gente tem convicção de que com as nossas ações pedagógicas, como tutoria, como a prova Paraná, como o presente na escola, que é um presente que aumenta a frequência do aluno, a gente vai tornar do Paraná uma referência em educação para o Brasil. Muito bacana. Esse anúncio aí da retomada das obras do Colégio Agrícola, fundamental. Com certeza, na Expo Agri, que é a exposição que vai acontecer já daqui a um mês, da semana que vem já, da semana que vem, a gente vai poder ter o início dessas obras. Tomara já a retomada dos trabalhos por ali. O prefeito acompanhou tudo isso, hein, Wendel? Também. O prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Júnior, também comenta a visita do secretário e os avanços na educação de Apucarana. Olha, é importantíssimo de fazer de Apucarana a educação municipal melhor do Paraná. Conseguimos, estamos na luta. Então, receber o secretário de educação aqui no nosso município, no nosso núcleo de ensino, é uma honra muito grande. Porque é o Estado presente conosco aqui, nesse esforço de fazer das nossas, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, uma geração vencedora. É isso que estamos fazendo em Apucarana e, pelas palavras que vi do Renato Feder, as iniciativas dele, também é a vontade do Estado fazer dos nossos alunos uma geração vencedora de paranaense, como estamos fazendo em Apucarana. Então, um orgulho muito grande para nós recebermos o nosso secretário de educação aqui em Apucarana. Fantástico, né? A retomada do Colégio Agrícola, dois anos de obra parada. A Godomar, nós já doamos o terreno em 2013. O município do O, graças a Deus, ao deputado Renato, ao governador Ratinho, toda a influência do Beto Preto, estamos saindo. O Cerávolo também, que vai passar por reformas. Tudo isso é o governo do Estado, em parceria com a prefeitura, em parceria com os nossos deputados. Estou aqui com o doutor Jacoboz, Arius, todos eles, trabalhando para que Apucarana e toda a nossa região avance cada vez mais na área da educação. 7h53, bacana, muito legal a passagem do secretário, com informações muito relevantes para a nossa comunidade, hein? Isso, isso. O deputado estadual do Paraná, José Aparecido Jacoboz, filiado ao Partido da República, ele também esteve presente e comentou sobre a questão dos servidores à imprensa. Olha, o governador Ratinho Júnior, ele, durante a sua campanha, ele garantiu que nós teríamos uma educação de qualidade em todo o Estado do Paraná, que haveria uma priorização da modernização do ensino, que nós não teríamos evasão escolar. E como disse aqui o secretário, os objetivos que estão sendo buscados é no sentido de diminuir cada vez mais as faltas escolares, que, como ele disse, num primeiro momento, é inimaginável. Mas nós, quando ele assumiu, nós tínhamos 150 mil alunos faltando por dia nas nossas escolas. Então, está procurando se reduzir isso aí, essa falta, essa invasão, e para isso precisa de todo um trabalho pedagógico, um trabalho dos educadores, e, nessa ponta final, tem de valorizar o educador. Tem de valorizar o educador, né? Porque, se nossos professores estiveram com bons salários, estiveram com as suas gratificações de dias, obviamente que os nossos educadores estarão bem mais motivados. Eles estão sempre motivados, mas é preciso que o governo do Estado também cuide da questão salarial dos nossos funcionários públicos e dos nossos educadores. Deputado Jacovoz, sempre com um discurso forte e firme, é desse jeito mesmo que a cobrança tem que acontecer. E acompanhando junto fica mais fácil, né, também, de poder fazer a cobrança. Valeu mesmo a participação ontem aqui do secretário. Então, você acha que foi... Ele foi para Arapongas depois também, né? Deu uma passada em Arapongas, acho que ele esteve presente no Colégio Júlio Vanderlei, esteve presente lá também para fazer anúncios, investimento de 150 mil reais. E por aqui foram... Teve investimentos muito importantes. Esse do Colégio Manuel Ribas é a grande... Foi a grande cartada do dia. Então, valeu sim a chegada dele aqui, a presença dele aqui em Apucarana. 7,55 agora. Obrigado, viu, a professora Cris, a todo mundo aí também que organizou esse evento, essa recepção ao secretário. Isso é importante. Mostra que a Apucarana prestigia e também tem um grande prestígio no governo do Estado. Bom Dia, Cidade. Jornalismo de Conteúdo. Vamos falar do assunto melindroso agora do Rio Pirapó. E aí, você acha que aquilo tem uma nascente ou não? Vamos ouvir a dona Rosana Fucumoto, que é da família Fucumoto, que agora, juntamente com os herdeiros, eles querem saber se tem uma nascente ali ou não para saber se podem fazer uso daquela parte onde está aquela casinha ou aquilo vai ser tombado, de alguma forma. Vamos ouvi-la e depois a gente vai escutar o promotor Eduardo Cabrini. Pode falar. que a família já usou toda a água do poço. Isso aí você pode falar. Uma vez, né? E descobriu agora, recentemente, que está saindo muita água que vem da rua para dentro do poço. A gente descobriu faz uma semana. Tá? Mas a gente está pedindo para a Sanepar providenciar isso daí e verificar por quê. Porque caiu o gambá, caiu... Está caindo muito bicho lá dentro do poço. Aí a gente teve que fazer a limpeza do poço. E a gente não consegue fazer a limpeza do poço por causa disso. chega lá no fundo e enche rapidinho. E se fosse nascente, não seria. Pela grossura que sai a água, é uma grossura muito grande. Muito grande mesmo. imagina você assim que seja duas grossuras de um cano de PVC de 40. E no mesmo buraco, assim. Lá no fundo. O poço deve ter mais ou menos uns 3 metros, uns 3,40, né? É mais ou menos uma profundidade, esses buracos vindo da rua. Olha, o caso é polêmico, a história vai longe mesmo e a família quer saber se ali tem a nascente ou não. Bom, procurei o promotor Eduardo Cabrini para falar a respeito desse assunto. A promotoria de justiça, juntamente com o Ministério Público do Meio Ambiente, está de olho e acompanhando esse caso que foi para lá. Ela protocolou no Ministério Público para saber também dessa história. Cabrini, bom dia. A respeito da existência de uma nascente que é conhecida por todos aqui na cidade, que é a nascente existente ali entre a rua Clotário Portugal e Moras da Rocha. Eles alegam, a família alega que ali não existe uma nascente, sim, que seria um poço artesiano e que, portanto, deixaria de ser área de preservação ambiental. Até que se prove o contrário, os estudos que foram feitos, os estudos não, o conhecimento da promotoria de justiça é no sentido que ali existe uma nascente mesmo, porque essa situação já teria sido atestada pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo IAP, em um certo momento, um professor da UEM veio fazer um estudo ali sobre o espaço em que se encontra essa nascente e até que se prove o contrário, ali existe, sim, o afloramento de uma nascente e, portanto, seria uma área de preservação ambiental. O que foi dito a essa representante da família, a senhora Rosana, é que para que se deixe, para que se comprove que a nascente ali, a vertente de água, não seja considerada uma nascente, haveria necessidade de um estudo geológico. Então, ela já foi cientificada da necessidade da elaboração do estudo geológico, que terá que ser elaborado, terá que ser contratado, elaborado pela própria família, uma vez que, como já dito, até que se prove o contrário, ali é considerada uma nascente, portanto, área de preservação ambiental. Olha só, a entrevista completa do Cabrini e dela você acompanha no blog da 98. Esse assunto ainda vai dar muito pano para a manga, mas ficou muito claro o posicionamento do Ministério Público. O Estado não tem que provar se aquilo ali é ou não A ou B. É a família que agora tem que contrapor, sim, contraponto, dizer se aquilo é ou não. E ela, a família que vai ter que contratar ali uma sondagem, um geólogo, com um laudo que interpõe-se ao IAP, e o Ministério Público já disseram que ali é uma nascente e é nascente. Há interesses? Sim, há interesses da família e há interesses do município e do Estado, se falando ali do Estado de uma forma em geral. E o Cabrini comentou a respeito da obra que está acontecendo ali com o Senac, essa obra tem que acontecer, foi uma determinação, foi um termo e aquela preservação vai ocorrer. Isso não muda o fato de ser ou não isso que a família está buscando. A gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo junto com vocês também aqui os detalhes, tudo isso, mas junto do Estado de Direito, que é o que a gente sempre traz. Oito da manhã. Bom dia, Cidade. Notícia do Esporte. Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Estamp. Vamos às notícias do esporte por aqui, o que há de relevante para esse final de semana, Cadu, vamos lá. Falar de esportes, a gente começa sobre quem pode ser o novo treinador do Cruzeiro. Dorival Júnior ontem admitiu a chance de negociação com o Cruzeiro. Inclusive, ele disse que quem está fora procura ver todos os clubes. Além de Dorival Júnior, o nome de Marcelo Oliveira e Abel Braga também foram cogitados lá na Toca da Raposa. Só que o Cruzeiro vai jogar esse fim de semana contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro e o Dorival Júnior, como mora lá em Santa Catarina, mora em Florianópolis, vai ter aí negociação aberta. Dizem lá em Minas que o nome já certo é Dorival Júnior. É aguardar para ver. Falando de Pan-Americano rapidinho, o Marcelo Schiridini bateu astro nos Estados Unidos, venceu 100 metros livres no Pan de Lima. A equipe Mister herdou ouro em dia de sete pódios na natação. Na primeira noite de finais do judô, Renan Torres e Larissa Pimenta de 20 anos ficaram com ouro no Pan de Lima. Isso mesmo. O Brasil está só que arrecada medalhas lá no Pan-Americano de Lima, no Peru. Vamos falar da novela envolvendo o Neymar. E aí? Neymar vai para onde? Para onde vai o Neymar? Todo mundo quer saber do Neymar? Para onde ele vai? A gente hoje começa o dia com a disputa entre Barcelona e Real Madrid. Isso mesmo. Imprensa madrilenha colocou o Real Madrid como favorito pelo craque do Paris Saint-Germain, enquanto a Catalan garante que o Barcelona segue sendo prioridade. A gente está em agosto, tem uma porção de novela do mercado europeu que já conheceu seu fim, mas a principal ainda segue viva para onde vai Neymar. Acontece que o Barcelona, antes sozinho no desejo de contratar o craque do Paris Saint-Germain, ganhou a companhia do rival Real Madrid. Ou seja, está tendo sim um clássico neste momento. As capas das edições desta sexta-feira dos principais jornais esportivos da Espanha dão o tom do assunto. A imprensa madrilenha, é claro, puxa a corda para o lado do Real Madrid, enquanto a Catalan insiste que o Barcelona é prioridade do brasileiro. Duas capas aqui, o As, que é lá de Madrid, com a manchete Leilão Punemar. O diário lembra que com o fechamento da janela inglesa, somente Real Madrid e Barcelona podem contratar o brasileiro. Abre aspas, os merengues mantiveram contato com seu entorno, mas Messi o quer ao seu lado, informou, fecha aspas, informou o jornal. Já o marca, também é de Madrid, coloca a seguinte manchete, o diário madrilenho nem sequer citou o interesse do Barcelona e com a manchete Neymar no horizonte disse que o brasileiro volta à cena do Real Madrid com o fechamento da janela inglesa. O motivo? Pogba, do Manchester United, era um dos alvos do clube merengue. São oito horas e três minutos, o esporte dentro do Bom Dia no oferecimento do Expresso Paloma e do Emporio Stamp. Compras em São Paulo é com a Expresso Paloma. Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. E dia vinte e três de agosto, a Expresso Paloma leva você e sua família para a parecida do norte, viagem de bate e volta, incluso café da manhã, sorteio de brindes e lanche no ônibus. Se a viagem é a trabalho ou a passeio, vá com conforto e segurança. Vá com a Expresso Paloma. Watts nove 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 dois cinco zero três zero oito. Sabe o que é Emporio Stamp? Seu fornecedor de malhas para camisetas trouxe para você? Só coisa boa, só coisa boa. É isso mesmo, só coisa boa. Tem malha poliviscose anti-peeling, malhas listradas e mescladas para fazer sua camiseta diferenciada. Quer mais? Por acaso cê tem alguma ideia? A Emporio Stamp teve. Trouxe moletim liso e listrado para fazer bermudas e muito mais. Passe hoje mesmo na Emporio Stamp e confira essas novidades no showroom. Rua Jornalista José Canella Balte trinta e um, fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Bom dia cidade. Jornalismo de conteúdo. Oito horas e quatro minutos agora antes da gente ir embora a gente vai falar que hoje é o de Coworking Day. É um dia onde o mundo todo celebra o dia do Coworking. Conosco, conosco aqui nós temos o professor Moisés Tavares que é um dos pioneiros em se falando em Coworking aqui por Apucarana e pela região e pelo sul do Brasil também. Moisés, bom dia, tudo bem? Bom dia César, bom dia amigos da noventa e oito todos os ouvintes mesmo uma vez muito obrigado. Como é que o Ahead Coworking vai fazer para celebrar hoje o Coworking Day o dia do Coworking e o porquê dessa data Moisés? Pois é, normalmente o mês de agosto ano passado foi celebrado no dia dez esse ano no dia nove de agosto é a data que se celebra o dia do Coworking ou seja, quando se estabeleceu quando foi instalado o primeiro ambiente de Coworking do mundo lá na Califórnia né, quando entenderam que compartilhar O Anderson já fala na Califórnia mas é na Califórnia não é em Califórnia Apesar que em Califórnia aqui perto agora também muita gente tem perguntado mandando foto pra gente falou, ó, passei indo passando pela estrada ali logo na rodovia eu vi um espaço ali escrito Coworking o que que é? Bacana Acho que inclusive é um espaço que algumas pessoas ligadas à área de estética se reuniram e bastante interessante iniciativa pra dividir um espaço pra prestar seu serviço na área de estética ali em Califórnia então realmente essa moda já pegou e tá vindo cada vez mais pro interior cada vez mais pra cidades menores porque entenderam que otimizar o espaço compartilhar espaço pra poder reduzir custos e aumentar relacionamento é a solução então tá funcionando pra todas as áreas e pra fazer o empreendedorismo acontecer também né Moisés aqui no Arede Coworking aqui no 28 como que vai ser a programação hoje pra celebrar o Coworking Day? Exatamente nós estamos instalados aqui vizinhos à rádio aqui né no próximo prazo do 28 e esse ano o Arede decidiu definiu a sua programação pro Coworking Day convidando os parceiros empreendedores os co-workers que já estão dentro do Arede pra uma rodada de negócio na verdade algumas rodadas de negócio naquele modelo tradicional inclusive onde outras iniciativas já promoveram aqui em Apucarana enfim em outros lugares que é justamente colocar pessoas empreendedores que talvez nunca se encontraram pra se apresentar trocar cartão explicar se apresentar em poucos minutos uma rodada uma rodada literalmente uma rodada desafio 3 minutos pra explicar o que você faz o que você quer exatamente então em volta de uma mesa redonda inclusive várias mesas simultâneas onde vários empresários empreendedores se apresentam independentemente se ele tem um negócio novo ou se ele já tá enfim há muito tempo no mercado no seu ramo de atuação a ideia é aumentar o relacionamento e agora de manhã começa com as mulheres exatamente então nós temos duas rodadas já previstas marcadas e confirmadas já lotadas inscrições umas 9 horas outras 10 horas da manhã exclusiva pra mulheres inclusive fortalecendo o empreendedorismo feminino que Apucarana é um celeiro tem a Câmara da Mulher Empreendedora tem várias iniciativas de mulheres empreendedoras na cidade de Apucarana e nós resolvemos valorizar iniciar a rodada de negócio no Coworking Day com as mulheres nada mais justo as mulheres empreendedoras de Apucarana às 9 e às 10 horas então já tem várias empreendedoras confirmadas que farão sua apresentação as suas apresentações trocar seus cartões trocar enfim as informações pra que todas possam conhecer melhor quais são os serviços quais são as áreas de atuação de cada uma algumas inclusive estão dentro da rede prestam seus serviços lá como psicólogas enfim advogadas outras empreendedoras além de outras que já estão em Apucarana mas que vão utilizar o espaço do Arred agora pra poder se apresentar e aumentar sua rede de relacionamento a tarde os homens os homens e mulheres também também né a gente continua com as rodadas da tarde daí fica aberto vai ter mais participantes às 16 horas tá marcada uma rodada inclusive a gente aproveita aqui os microfones audiência da 98 pra convidar as pessoas o dia inteiro que quiserem passar pelo Arred conhecer não só a estrutura conhecer os pacotes promocionais que nós temos de horas de uso das nossas salas de uso de trabalho e também se tiver interesse em participar de uma rodada de repente se tiver um grande número de procura a gente pode abrir uma nova turma às 17 horas na hora não é? então os ouvintes os espectadores aí que estão os telespectadores com certeza que estão nos acompanhando se tiver interesse de apresentar o seu negócio apresentar a sua empresa conhecer mais pessoas e fazer relacionamento hoje é o dia o Work Day é justamente pra isso o Work Day portanto em todo mundo acontecendo de Califórnia para Califórnia ou da Califórnia para Califórnia e em Apucarana hoje no Arred essa celebração passa por lá o café reforçado hoje o café reforçado hoje a gente sempre vai ter Carol já está fazendo o primeiro café Carol inclusive está conversando com o pessoal aqui Thaís, Carol, Matheus Thaís melhorou? melhorou já está 24 horas internada Thaís dentro de casa presa amarrada para não sair está no chazinho de gengibre agora chazinho de gengibre bom dia Thaís mas tem uma informação bacana para celebrar o Work Day talvez você não puder participar durante o dia em função de outros horários mas no fim da tarde a gente sempre celebra os nossos eventos com o Happy Ahead que é o Happy Hour com o nosso parceiro hoje é o Costalicia que vai estar lá fazendo os nossos hambúrgueres sacanagem é um shopzinho nosso parceiro da Roplus hidromel vai ter hidromel leva hidromel para a gente para hidratar a partir das 5 da tarde a partir das 5, 6 horas a gente vai estar no jeito estamos lá com a Happy Ahead gente, obrigado Moisés, obrigado obrigado Sérgio obrigado 98 grande professor lá da Facnopar pessoal da Red beijão Thaís ao Lute também a gente vai se falando e hoje durante o dia celebrando o Coworking Day o Andrew boa sexta-feira para você igualmente um bom dia a todos bom final de semana a todos vai todo mundo para o blog da 98 para você acompanhar as notícias completas e tudo mais para você uma ótima sexta-feira juiz, até amanhã tchau você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das 6 e 50 às 8 horas